Os melhores do Teatro e da Dança de Porto Alegre reunidos em uma única noite. Não perca ao vivo na TVE a festa de entrega dos prêmios Assorianos de Teatro e Dança e Tibiquera de Teatro Infantil 2011. Nesta sexta a partir das 8 da noite. Transcrição e Legendas Pedro Negri